Boas pessoal, eu sou o Mini Chef Francisco e hoje vamos fazer Dona Amélia. Para fazer uma Dona Amélia é preciso 250 gramas de açúcar, 125 gramas de manteiga, 100 gramas de farinha de milho, noz de moscada, raspa de limão e canela a gosto. Então vamos precisar de 4 gemas e 2 coladas. Vamos começar por ligar o forno. A 180 graus. Pronto, o forno já está ligado. Agora vamos separar as gemas das coladas. 2 ovos são inteiros, por isso podemos já meter para dentro da batadeira. 1 ovo já está. E agora foi o outro. Agora vamos separar gemas de clara. Vamos precisar de mais 2 gemas. Pronto, já tenho ali as 4 gemas e 2 claras. Agora vou só dar aqui uma limpeza na bancada e já vou. A segunda coisa que vamos fazer é adicionar o açúcar aos ovos. Agora vamos começar a bater. Enquanto isto bate, vamos derreter a manteiga. Pronto, já derreti a manteiga e também já parei de bater isto. Agora vou só dar aqui uma misturadela. Meter isto a bater. Agora vamos adicionar a noz, moscada, o limão e a canela. Agora vou adicionar uma colher de molasses à massa. Agora vamos lá. Vê o chão. Vamos lá. Mano, vamos lá. Vamos lá. Agora vou fazer uma magia, querem ver? Agora vamos meter a massa para dentro das fórmulas E agora vamos meter a massa para dentro das fórmulas Agora vamos levar a massa ao fone durante 35 minutos Agora vamos provar Primeiro vou polvilhar um bocadinho de açúcar por cima da Dona Amélia Agora é o momento de provarmos o nosso doce Uma maravilha! Bem, se gostar do vídeo deem like, se inscrevam no canal, deem like também na nossa página no facebook e até a próxima! E aí E aí